Fala nenhum, olha lá, olha lá Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês Aí monecão! É o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Se inscreva se não for inscrito, deixa aquele like, tá ligado? E vamos trocar uma ideia É o seguinte, eu vim no céu pra vocês que as promoções dos Games Heroes Que vai acontecer hoje à noite, às 11 horas, se eu não me engano Que é as premiações do Games do Ano, Jogos do Ano, essas paradas aí Que eu não ligo muito particularmente, porque cara, tem muitos jogos que são premiados Que eu não tenho vontade de jogar Então muitos jogos que eu jogo, pra mim, são jogos bons Então eu não ligo muito pra isso Ah, esse é o Game do Ano Para o cagueio, o Game do Ano é o game que você jogou, que você curtiu Que você acha foda, não importa esse tipo de coisa Para você pessoalmente, mas eu acho interessante, acho importante isso Para premiar grandes artistas, grandes empresas que estão fazendo um bom trabalho E isso é um reconhecimento de trabalho Então é importante, mas também não é algo definitivo Que você deve levar ao pé da letra, tá ligado? Então vamos lá As promoções, ela ainda não está na live Eu dei uma pesquisada na live aqui na Dash, procurei, não achei na live Mas se você pesquisar por jogo na live, você consegue ver E você... Tá dormindo Você consegue ver E aí, negão, tô dormindo, negão Você consegue ver o jogo na live com desconto Com desconto e com os dias de desconto Então tem até três dias de desconto aí Esses jogos aqui para você aproveitar ainda Muitos desses jogos que estão aparecendo São jogos que já apareceu na promoção da Black Friday Por exemplo, o GTA O GTA eu não sei se ele estava na Black Friday por esse preço O GTA está com R$96 E um que eu tenho interesse pra caralho, velho É o Wolfenstein O Wolfenstein, a versão base dele está R$66 O Wolfenstein 2, na verdade E o Wolfenstein 2, Deluxe, que vem com 12 DLCs, está R$85 Cara, então preço muito bom Então eu vou deixar aqui o link na descrição Já que não está aparecendo na live Você pode olhar e ficar sabendo aqui Que existe essa promoção Caso você não estava com dinheiro na hora da Black Friday Não conseguiu aproveitar Tem algumas coisas que você pode aproveitar Tem algumas coisas que você pode aproveitar Ainda nessa promoção Dizemos uma prorrogação das promoções da Black Friday Então eu vou deixar aqui pra que vocês possam Dar uma olhadinha com calma aqui Tem bastante coisa, cara Então é necessário que você olhe uma por uma E vai pesquisando aqui De acordo com o seu gosto, né, mano? Se você tinha interesse de alguma coisa aqui O novo Tomb Raider, que é R$125 É o mesmo preço que estava na Black Friday E o que mais me interessa nessa promoção aqui, cara É o Wolfenstein 2, que está R$66 E o Wolfenstein 2 Deluxe Edition é R$85,80 Está num preço muito bom, cara Sensacional mesmo Então, beleza? Eu vou deixar o link na descrição da matéria aqui Pra que eu... Não, matéria Do vídeo Pra que vocês possam conferir com calma aí Jogo a jogo, beleza? Se você tiver dúvida de alguma coisa aqui É só deixar no comentário aí Que a gente troca uma ideia sobre isso, beleza? Então é isso aí, tamo junto Valeu É nóis E fui! Fala pra eles lá Valeu, porra! Uh! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!